A Receita Federal registrou em maio o melhor desempenho arrecadatório desde 2000. Um aumento real de quase 70% em comparação com o mesmo período do ano passado e que diz muito sobre o cenário econômico atual no país. A Receita Federal arrecadou mais de 142 bilhões de reais em impostos e contribuições federais em maio deste ano. Um aumento real de 69,88% em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano foram mais de 744 bilhões de reais arrecadados de janeiro a maio. Segundo a Receita Federal, este é o melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de maio quanto para o acumulado do ano. Houve crescimento expressivo, principalmente nas arrecadações do imposto de renda com recolhimentos extraordinários decorrentes de fatos atípicos e também nos tributos do comércio exterior. O que é possível observar com estes números é que o recolhimento de tributos federais reflete outros indicadores e aponta para uma recuperação econômica mais forte do que era esperado. É provável que nós já temos engatado um círculo virtuoso da economia, que é o crescimento da demanda, o crescimento que vai implicar o crescimento da produção, crescimento de produtos intermediários, crescimento da atividade de serviços relacionados à produção, o que vai demandar mais mão de obra. Demandando mais mão de obra, nós temos uma redução da taxa de emprego, aumento da renda disponível e, novamente, uma pressão ou aumento na demanda agregada. Por segmentos que mais se destacaram foram as produções industriais e vendas de bens e serviços. No entanto, o secretário especial da Receita Federal do Brasil destaca que, até mesmo no segmento de micro e pequenas empresas adeptas do Simples Nacional, os números cresceram. Todos esses números revelam, primeiro, que essa recuperação da economia, que teve seu início lá em agosto do ano passado, nós tivemos queda da arrecadação de abril a julho e a recuperação começou em agosto, está se revelando sustentável e crescente e contínua em todo esse período. Já considerando que, desde agosto, nós estamos tendo esse crescimento. também revela os resultados e a efetividade do conjunto de ações e de medidas de estímulo e recuperação econômica que foram adotadas pelo governo nesse período. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.